E aí galera, maneirão na televisão Agulha doido mesmo, irmão Pra começar o vídeo aí, roda a vinheta aí Já tava com saudade disso já, né? Tô ligado, rapaz Roda a vinheta, caralho Caralho, caralho É louco mesmo, véi Então galera, hoje eu vou falar de um assunto aqui sobre televisão Porque tá ligado que hoje em dia quase ninguém vê TV, né? Bomba do internet que domina tudo TV hoje em dia é feito pra véio Só assistir, né? Que pariu, não passa nada Na internet você já fica sabendo de tudo, não precisa assistir TV Tem coisa que acontece na TV, eu fico sabendo no Facebook Às vezes um time, ah, ganhou Os outros postam lá o resultado, né? Às vezes morre alguém, os outros já postam lá no Facebook Internet, é isso hoje em dia Ninguém vê TV, rapaz Eu mesmo assisto TV, mano Fico o dia inteiro na internet, véi Gosto tanto das coisas que passam na TV, rapaz Que ela fica sempre desligada, lá Tanto que eu gosto Só que não, né? Mas e o que eu posso falar da televisão? Bom, vou contar uma piada sobre TV, véi Eu fiz uma descoberta hoje na hora que eu vi a televisão Cheguei perto da televisão, fechei o olho assim E descobri que elas se transformam em nenhum rádio, cara E também essas TV que lançaram agora Essas TV de LSD, né, mano? São uma droga, né, véi? Não, não é, não é, não é, não é Não é LSD Mas eu não assisto TV Mas eu tenho uma pena da minha TV, tá ligado? Minha TV não pode ter filho, mano Por que não, Zé? Ela é estéreo, véi, nossa Carai E muitos dizem também que TV engorda, né? Mas depende de quantas TVs que você tá comendo, né, cara? Quantas TVs que você comeu aí? Chega de piada Mas vamos falar sério aqui agora Mas TV, TV Às vezes eu não assisto TV Normalmente eu assisto num dia de domingo, assim, tá ligado? Que às vezes passa algo interessante Mas não tão interessante Às vezes você não sai num dia de domingo O que que resta é a TV pra você assistir, véi? Você põe na SBT, tá passando Silvio Santos Você põe na Globo, tá passando Faustão É! As três estavam na novela do Peru E depois a máquina da fama A máquina da... Diferentes, né? Só tem essa porra, cara O que mais tem pra assistir? Essa programação de domingo que passa na TV, rapaz É tão ruim que eles tentam convencer a gente Que o bagulho é bom, né? A TV lá é Domingo legal Passava um negócio lá É tudo é possível Tem lá aí Esporte espetacular O outro lá que passa a noite lá Fantástico Nossa Isso convence a gente que o programa é bom Domingo maior Eu nunca vi ele menor, cara Tem Domingo legal Aquela porra não é legal, cara Só o SBT mesmo Pra achar um bagulho aí legal SBT é foda, mano Eu dei quando eu tô assistindo SBT E do nada aparece aquelas propagandas da GQT Assim Bagulho pisca e some Dá um piscão só assim do perfume Parece só a imagem e some, rapaz E se a pessoa quer comprar mesmo perfume Como que ela vai fazer, caralho? Vai dar pausa? Não tem como dar pausa na TV, meu irmão Mas olha que você não tem das TVs atualizadas Tem umas que grava tudo e dá pra ver depois Eu sei, mas eu sou pobre Eu não tenho ainda essa TV, rapaz Falando nós pobre aí Não vai dar como dar pausa na TV Mas que tipo Outra pessoa vai dar pausa na TV Pra dar um perfume Pagar um perfume Ah, vou comprar um perfume Isso que é o ruim da gente ser pobre, né, galera? Porque pobre, puta que pariu Nasceu pra sofrer, né? Uma desgrata Porque se tivesse uma TV a cabo Ia tá assistindo outra coisa Não estaria nesses canais aí, né, mano? Ia tá assistindo uma série Filme Ou... Qualquer coisa, mano, mais interessante Que SBT, Globo, Reddit, blablabla Sei lá quais os nomes que... Sei lá que nome que tem de programação, hein, rapaz? Aí, véi, mas cê não tem TV a cabo, não? Eu tenho uma TV a cabo aqui É a cabo de vassoura, né? Que fica segurando a antena Só isso, pô, é uma desgraça, ó Dia de domingo No máximo que eu consigo assistir Que eu acho bem interessante, assim, é o pânico na banho Pânico também era da hora, tá ligado? Hoje em dia não é mais tão engraçado, né, mano? É, véi, que nem os seus vídeos, né? Não, daí acaba o pânico A gente só fica pensando na segunda-feira, né? Que já volta toda semana de novo, mano, lá, tipo Trabalhar, estudar, levantar cedo Isso aí são vocês, eu não Né, mano, tudo isso cê pensa aí, cê já desanima, cara Segunda-feira é o pior dia, né? Daí dá 10 horas da noite, a pessoa vai lá, muda de canal, lá Fantástico Fantástico, haha, cê já ouve aquela musiquinha do Fantástico lá, mas dá uma tristeza, rapaz Porque cê já sabe que a segunda-feira tá ali Parece que a segunda-feira tá ali, ó, próximo a você, rapaz É, não é só eu que penso assim, mas é, meu irmão Pacuí é doido, né? Segunda-feira é tão ruim que podia se chamar um programa da RedeTV, né, véi? Que puta que pariu, meu irmão Tipo, João Kleber, né? Hahahaha Brincadeira, essa piada foi tão sem graça que eu vou chamar de zorra total Mas falando em zorra total daqui também, rapaz Porque puta que pariu, não sei quem assiste aquele negócio Acha engraçado, hein, cê acha alguém que acha engraçado aqui lá? Acho que só o véio ri daquele negócio, né, mano? Ainda eles colocam um somzinho de risada no fundo, né? Senão ninguém ia saber qual é a hora da graça Qual a hora que era pra rir da piada, né, mano? Daí eu penso aqui comigo Que tipo de pessoa Vai perder o sabadão, o sabadão de balada pra assistir zorra total É um doente Não é tal no sabadão que cê podia sair, pá Acho que Deus quando criou a terra Ele chegou e falou pra humanidade assim Que haja pé de uma terra E pronto, inventaram o zorra total Para outra coisa mesmo que é difícil acontecer É eu ligar a TV da... e colocar lá na Globo assim E já aparecer o plantão da Globo assim, rapaz Vai falar que cês nunca ficaram com medo Quando viram aquele plantão da Globo lá Prefira o cozinho na mão, rapaz Que cê pensa, quem morreu? O fim do mundo É o fim do mundo, é agora Daí tem as novelas da Globo também Eu nunca assisti nenhuma Mas pelo que eu vejo comentando aí, rapaz Parece que morre mais gente do que em filme de terror, rapaz E as novelas da Globo também podia passar depois da meia-noite, rapaz A putaria que tem também, rapaz O bagulho tá ficando doido, mano, né? As criançadas assistindo aí, só... Porque em todas as novelas os partos são normais, né, cara? Cê nunca viu uma mulher lá numa cirurgia, pá Sempre é normal, só que eles tentam mostrar Antiguidade, antigamente Não, antiguidade, antigamente Sério Sério só, eu reparei isso Mas falando em antigamente, antigamente sim Eu assistia TV, não sei se é porque eu não Tinha acesso à internet, né? Mas antes eu gostava de TV, sim, mano Meu programa preferido, antigamente, assistia à noite A linha direta lá, meu irmão Puta que pariu Aquele maluco começava o programa, lá já dava medo, mano Vinha aquelas musiquinhas de suspense, assim, meu amor Cinco dias depois das mortes Os corpos de Miguel Manuel É cada história lá, os caras colocavam escrito, assim, baseado em fatos reais Falei, nossa senhora, esse bagulho existe, mesmo E dava um comercial lá Eu ia numa cozinha, tipo, cozinha na mão, rapaz De medo de tomar um copo de água na cozinha lá E o bagulho passava mais de madrugada, meu Colocava a coberta, assim, ia lá cedo Meu medo era saber que o assassino da linha direta Ainda estava solto, cara Porque, puta que pariu Nem pra escola Eu queria ir no outro dia, velho Eu vou morrer Pensava assim, rapaz E fala pra mim aí Quem nunca assistiu a linha direta e suspeitou do vizinho, né Não sabe o que é ser paranoico, mesmo E outra coisa que eu assistia também quando era pequeno Eu gostava de assistir pra mim Era bem antigo mesmo Era pequeno mesmo, galera Nossa senhora Quase nem lembro muito Porra, rapaz Na moral Ficava na sala lá, rapaz Eu confesso que eu já até bati punhenta, vendo aquela menina lá, rapaz Não me quito pa Não faz conversa Eu sei que você tá aí olhando aí Você também já fez isso, rapaz Não, não, não O cara se excitava, velho Aquela linda tem uns anos Aquele velho Sim, isso me excitava Mas nessa época eu nem gostava de TV, tá ligado? Nem gostava, mano Até descobri o que passava na madrugada de sexta-feira Caraca Cês tão ligado, né, rapaz Mas pra você aí que não gosta de assistir a TV aberta Eu indico pra vocês assistir um filme em pornô mesmo Porque vocês já vão saber como que começa e como que termina E o que tem no meio E um programa que eu assistia bastante também nessa época aí Era o Ratinho lá Eu gostava de assistir pra caralho, meu irmão Nossa, eu tenho uma saudade mesmo dessa época aí Que a minha única preocupação, rapaz Minha única preocupação mesmo Era ficar preocupado lá Se o teste do DNA lá do Ratinho Ia dar positivo ou negativo, mano Você não é o pai Ai, do mundo Quando eu era criança, o meu canal preferido mesmo, rapaz Era o AV, velho Nossa, mas que canal é esse, jovem? Era onde eu instalava meu videogame, mano Nada a ver Internet hoje que dominou o mundo mesmo, rapaz Tem gente que até trabalha, ó E mesmo, meu trabalho é esse, tá ligado? Já que eu não tenho oportunidade na TV, eu tenho na internet, mano E vocês também pode ter Mas depois que eu conheci a internet, minha TV só é usada pra eu dormir só, meu irmão Com a TV ligada, tá ligado? Nossa, fez sentido? Mas será que eu sou o único que sente seguro dormir com a TV ligada, velho? Se a TV desligar é porque chegou algum monstro, algum bicho papão e desligou ela As conversas Acho que 90% da população vive só na internet mesmo e esqueceu a TV, tá ligado? Eu mesmo, se um dia eu falar, eu vou fazer algo diferente fora da internet O que que é algo diferente? Vai sentar no sofá e ligar a TV, né? Não é isso, algo diferente Mas TV também já era, né, irmão? O que mais tem é propaganda no bagulho, né, meu irmão? E o foda é que essas propagandas já tá dominando o YouTube aí, né? Os caras vêm pro YouTube pra assistir uns vídeos, pá, as programação E vai, tem uns anúncios lá no começo Mas não, o barulho é foda Mas ainda bem que é só 5 segundos, né? Então mais que o YouTube não aumenta isso, cara Mas é isso daí o vídeo de hoje, velho Tem mais assuntos variados aí pra você E se vocês gostaram aí do vídeo, compartilha aí no Facebook Deixa seu like, se inscreva no meu canal aí se você não é inscrito Tem vídeo toda semana, cara E antes de terminar o vídeo aqui Queria avisar vocês que eu tô fazendo uma parceria aqui com o Adriano, tá ligado? Ele tem uma marca de camiseta chama Mafia Digital E eu vou deixar o link aí da página dele aí, tudo, do site, tá ligado? Tem várias camisas muito loucas lá E em breve nós estaremos sorteando pra vocês que são inscritos aí Acesse o link aí e vocês podem estar tendo uns descontos aí de 10%, tá ligado? Tem um código aí, tudo E vocês usam esse código aí pra dar tipo um desconto na hora da conta lá E as camisetas muito loucas mesmo, galera Em breve vou fazer umas camisetas com as minhas estampas assim, tá? Fazer uns bagulho bem bolado mesmo Também tô ajudando um colega meu aqui, o Anderson, a divulgar o canal dele aí E começou agora, pá Tá indo num ritmo de doideira mesmo O nome do canal dele é Minhocas na Cabeça Tem que ter Minhocas na Cabeça mesmo pra fazer o que ele faz É só cê clicar aqui que cês vão lá direto lá, meu irmão Conferem os vídeos lá, cês gostaram, cês se inscrevam lá, beleza, galera? Conto com vocês aí, meu irmão Então é isso daí, galera Até o próximo vídeo que o bagulho é doido mesmo Agora deixa eu ir assistir uma TV ali Que não, né? E galera, dê uma olhada no último vídeo que eu fiz aí, cara Foi de perguntas e respostas, galera Entrei até no cemitério aí, meu irmão Bagulho foi doido mesmo Dê uma olhada aí, firmeza, galera? Tchau, tchau